Música 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 Fala Fumel Tudo bem a gente só falando do outro amigo SMG4 E se a gente declara O que vocês me lembram mais vídeos Para vocês Mais vídeos de uma nova série Que é aqui para o nosso canal Zelda Breath of the Wild Jogo lindíssimo Exclusive para Nintendo Wii U Ou Nintendo Switch Bem a hoje começar vamos vir para um novo jogo E vamos começar a nossa aventura Zelda Breath of the Wild Lindo Murta Z Brock чем öh Open your eyes, open your eyes, open your eyes. Wake up, Link. Wake up, Link. Muito bem, estou vendo que somos o Link e tal, né? Mas, bem, bem, nós somos o Link. Ah, mas uma coisa, não é só SWG4, mas sim, eu sou Zelda Massa. Vamos continuar de novo. Fala, meu Deus do céu, eu sou o que você está falando com o seu amigo, Zelda Massa BR. Então, eu sou SWG4, não é mesmo, mas sou Zelda Massa BR. Desenvolvindo mais vídeos de vocês. Um novo equipa do nosso canal, que é uma nova série, que é Zelda Black of God. Pronto. Bem, hoje aqui para... Tá, agora não ia examinar. Isso, é um Slate Sheikah. Pegue-la. Isso vai ajudar a te guiar após o seu longo desespero. Ou, um iPad gratis? O que você fez? O filho só sabe, com a lenta brilhante. Com a tela brilhante. Você nunca viu este dispositivo antes, mas tem algo para me abrir dentro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá ver o que está acontecendo lá fora. Vamos ver ela. Vamos lá. 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 Aplausos 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 Eu não sei o que era mas nunca ouviu aquela explosão Eu acho que o nome é o nome é o nome, eu acho que o nome é o nome do palco Link, você é a luz, a nossa luz, que deve se brilhar em High Roar novamente. Agora vá. Zé Zelda, Web of the Wild. Tchau, tchau. 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 Você não é Astro. Mas você não pode me dizer. Eu sabia que esse tipo de periferia foi a floresta. Mas se você encontrar Astro, devolve isso a ele. Coloque Ciro. Mas amigos podem estar escondidos em muitos lugares para ele. Não tenha medo de explorar os lugares mais suspeitos. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?